Eu sou piranha do papo de ao, gosta de fazeosia Gosta novinha que tá na bolada, gosta de fazeosia Você tá em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser negrada, você leva a vida Eu sou piranha do papo de ao, gosta de fazeosia Essa novinha que tá na bolada, gosta de fazeosia Você tá em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser negrada, você leva a vida Viva, 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 viva Eu sou piranha do papo de ao, gosta de fazeosia Eu sou piranha do papo de ao, gosta de fazeosia Eu sou piranha do papo de ao, gosta de fazeosia Eu sou piranha do papo de ao, gosta de fazeosia Eu sou piranha do papo de ao, gosta de fazeosia Eu sou piranha do papo de ao, gosta de fazeosia Eu sou piranha do papo de ao, gosta de fazeosia Eu sou piranha do papo de ao, gosta de fazeosia Eu sou piranha do papo de ao, gosta de fazeosia Eu sou piranha do papo de ao, gosta de fazeosia Eu sou piranha do papo de ao, gosta de fazeosia Eu sou piranha do papo de ao, gosta de fazeosia Obrigado.